Eu vou usar como base, para a minha geleia, banana. Para adiantar, já amassei aqui a banana. O açúcar que eu vou usar será o demerara. Eu tenho aqui vinagre de cereja. Dê uma olhadinha na playlist vinagre. E água. Agora eu vou misturar tudo aqui. Vou ligar aqui o meu fogareirinho. Fogo baixo. E vou cozinhar esta banana. Outra seguidora nossa, a Gracinha, pediu uma geleia de chocolate com pimenta. A minha dica para você é a seguinte. Dê uma olhadinha na geleia gengibre com pimenta. Que está na playlist geleias. E você vai ver a infusão que eu faço. Aí é só você colocar, em vez de colocar água, agora, como eu coloquei, você coloca a infusão de pimenta aqui. Aí você vai ter uma geleia de chocolate com pimenta. Então, quando a minha mistura estiver no ponto para receber o chocolate, eu volto. Olha só, ela dissolveu por completo. Deixei que reduzisse bastante. Está quase que um docinho de banana. E vamos ao chocolate. Eu vou dar preferência ao chocolate meio amargo, 50%. Eu vou derreter esse chocolate no micro-ondas, porque eu acho que é bem mais prático. Conhaque. Após um minuto e meio, aqui no meu micro-ondas, eu vou adicionar devagarinho aqui no meu docinho de banana. Olha, já misturou bastante. E agora é só a gente colocar o restante. Olha que linda! Agora eu só vou aguardar que aqueça, mas antes disso, pectina. Eu estou usando a pectina de maçã. E agora é ficar mexendo e aguardar que comece a ferver novamente. Eu parei de mexer um pouquinho para vocês verem o primeiro indício de que a minha geléia está no ponto. Olha só, parece um vulcãozinho pela quantidade de bolhas. E outro indício muito importante é o seguinte. Eu vou colocar as costas da colher aqui. Se eu passar o dedo aqui nas costas da colher, eu vou formar um caminho e esse caminho não vai ser fechado. Olha só! Ela está bem cremosa, não escorre do meu dedo. Assim que ela esfriar completamente, eu volto. Olha só! Gente, olha, parece um brigadeiro de comer de colher. Olha só!